Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre Outer Ring aqui, porque muita gente ali, né, os sites, várias pessoas, jogaram a versão final de Outer Ring por 7 horas e trouxeram um punhado de informações novas, além de ficarem muito encantados, a maioria deles, com o jogo e bem satisfatórios, né, bem satisfeitos com essas 7 horas de gameplay aí sobre o jogo. Então vamos comentar um pouquinho sobre essas novidades e vamos depois fazer um outro vídeo à parte, falando sobre tudo que você precisa saber sobre Outer Ring, passo a passo das coisas, tudo que foi revelado até agora certinho, porque já tá bem pertinho, né. Então a gente começou o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ainda vai ter mais um sorteio de Outer Ring no dia do lançamento do jogo, tá, nas lives, então segue a gente lá, as chances são boas de ganhar, beleza, por seu banquista aqui do nosso lado, vem com nós pro vídeo. Então, né, a galera que jogou aí comentou muitas coisinhas interessantes, vamos começar bem do início mesmo, customização, a customização do jogo tá muito melhor que Dark Souls, tá muito mais profunda, de todos os jogos ali feitos da From Software com customização, falaram que Outer Ring tem a melhor delas, em quesito ali visual e cabelo realmente tá muito mais bonito que Dark Souls, se você for ver uma comparação, mas parece que em questão de detalhes visuais mesmo, você vai conseguir criar um personagem interessante agora, desta vez, né, vamos ver se realmente sim é isso, mas parece ser interessante. Falaram também sobre um pouco as classes, a gente vai recapitular essas classes, porque, cara, eu fiz o vídeo das classes hoje, e aí saiu essas previews da galera, onde eles falaram todas as classes, realmente tinha a classe que eu coloquei lá no vídeo, que não tá nesse jogo final, e essas são as classes oficiais, que agora foram nessa preview, então a gente vai refazer o vídeo das classes depois, ou vou colocar no vídeo lá de tudo sobre Outer Ring, tá, eu peço perdão, tem coisas erradas lá, tem classes que não vão estar nesse jogo, que é no exclusivo do Network Test, mas tinha a classe do Network Test que tá aqui ainda, então, né, acabou causando uma confusão, então eu vou fazer depois o vídeo de novo. O início do jogo, ele é um tanto parecido com Demon's Souls, e com Sekiro, talvez, você começa meio que numa dungeon fechada ali, e você vai explorar, é meio que um mini tutorial, e no final você vai enfrentar um monstro cheio de braços lá, que é aquele boss que vai te fazer falecer, e você vai ser teleportado pra uma outra área. Muito parecido com o Vanguard do Demon's Souls, eu só não sei se ele vai ser no nível Sekiro, porque no nível Sekiro, o boss é realmente impossível de derrotar, né, meio que dá, mas você perde de qualquer forma, no Demon's Souls não, é um boss mais palpável, mais alcançável de se derrotar, e você tem uma recompensazinha no final, depois que você derrota. Eu não sei se esse boss vai ser no nível Sekiro ou no nível Demon's Souls, mas o fato é que a gente tem esse início, bem parecido com esses dois jogos, onde vai explorar uma pequena área, você vai encontrar esse boss, você vai tentar enfrentar ele, até o Bloodborne também, né, você tem o lobo, só que o lobo é só um inimigo comum, você vai enfrentar esse inimigo, e você pode, né, perder pra ele, e aí você vai ser teleportado pra aquela área ali perto, aquela área inicial, onde foi o engrave, onde foi toda a beta, todo o network do Elder Ring. Então aquela área que a gente jogou na network, ela realmente é a área inicial do jogo, onde você vai passar logo depois do tutorial, inclusive você vai ter aquele tutorial que tem lá onde você enfrenta um boss, que é um inimigo com um HP de boss, né, só pra te ensinar algumas coisas do jogo. Uma coisa que foi falada é que, ao princípio, né, essa área inicial, o Ingrave, que foi a área que a gente jogou no Network Test, ela tá bem mais difícil que o teste de rede, isso porque o teste de rede tinha algumas armas, itens, summons à sua predisposição de forma mais fácil, pra tornar ali a experiência melhor, você conseguir ver mais coisas e elementos do jogo, né, mais umas variedades de armas e etc, só que na versão final não, por exemplo, você não consegue summons tão fácil. Vi mais de uma pessoa falar isso, que jogaram essas sete horas, que conseguiram no máximo dois summons durante esse período, um você ganha ali, o outro é bem mais difícil de achar, e quanto na versão network lá, dava pra conseguir um summons de uma forma bem mais tranquila. Então, ao que parece, o início ficou mais difícil, porque você não tem todo aquele punhado de itens e armas que você achava de uma forma mais fácil, né, no teste de rede, isso porque o teste de rede precisava ser um pouco mais ergonômico, um pouco mais rápido ali, porque era pouco tempo, então, provavelmente eles facilitaram isso, né, e tá mais difícil a princípio. Inclusive, mudaram posições de NPCs, por exemplo, você tinha o NPC ali no início que vendia um monte de arma, e agora ele só vende, tipo, uns papéis com dicas de onde você pode achar alguns tesouros no mapa, então, você não vai ter aquele punhado de armas já no início que aquele NPC vendia, eles mudaram algumas coisas, bastante coisa, deslocalização de item que tinha no Network Test. Outra coisa interessante é que eles contaram um pouquinho sobre a Roundtable Hood, né, como se fosse a mesa redonda, é uma área muito inspirada em Firelink Shrine, onde você vai encontrar vários Thorns Sheds, vários NPCs, né, e inclusive essa área, alguns NPCs dessa área já apareciam em Trades de Elder Ranks, só que a gente não sabia que era essa área, né, e essa área é basicamente um local meio que fora ali do mapa, daquela, como se fosse um plano diferente, e aqui é meio que um pacto de não agressão, tipo, você não pode ferir ninguém, você não pode usar armas aqui, e, então, você não vai poder atacar esses NPCs que estão dentro dessa área, então, essa área é uma Firelink, só que bem mais ali segura que Firelink, porque, né, nos outros Firelinks de Elder Ranks, você podia tocar o terror se você quisesse, aqui não, eu não sei se isso vai ser possível derrotar NPCs e tal, mas a princípio, não, essa área parece ser bem interessante para dar screenshot, cara, parece ser uma área bem bonita, e fala que é uma área, tipo, visualmente ali, no design muito legal, muito interessante. Tem uma NPC curiosa que é chamada de Fia, e essa NPC, além dela ter toda uma linha de quest, tem uma coisa interessante que você desbloqueia, que é o fato de você poder, a qualquer momento, recustomizar o seu personagem. Então, você pode ir lá, mudar nome, classe, eu acho, mas a aparência, totalmente, você pode mudar de novo. Eu não sei como é que vai ser a questão de atributos, mas na questão visual, você vai poder mudar a qualquer momento nesse local, dando uma liberdade muito maior para o jogador, ainda bem, né, porque é essencial. Espero que a gente possa refazer builds também aqui, porque vai ser interessante. Mas, pelo que eu ouvi falar, apenas recustomizar a sua aparência inicialmente, não sei se depois você vai poder fazer, ou em outro lugar você vai poder fazer isso, né. Uma coisa que eu vi muito também, eles comentarem, é a variedade de inimigos, cara. Sim, não propriamente falando, mas sempre que eles iam para um pedaço de uma área nova, eles falavam dos inimigos novos, e eles são muito diferentes. Então, você tem áreas ali que tem, tipo, inimigos que parecem árvores gigantes. Você tem áreas que, ali mesmo na área inicial do mapa, né, até vazou, inclusive, um pouco mais para a parte que estava bloqueada. Você já tem outros tipos de inimigos, como ursos gigantes e lobos. E, pelo que eu vi, eles falaram que existe uma boa e excelente variedade de inimigos, e eu prezo muito por isso, e realmente é legal. Você vê várias áreas do mesmo mapa, só que em setores diferentes, quando mudam um pouquinho ali, né, às vezes com uma floresta mais densa e tal, os inimigos automaticamente já mudam para representar aquela área. Isso é muito interessante, isso me deixou bem animado. Outra coisa que eu fiquei bem impressionado vendo o vídeo lá do Facts for Life, eles falaram que eles acharam um elevador e eles foram para uma área underground. Só que essa área underground que eles foram não é uma dungeon, em si um mapa mesmo underground. Ele se comporta como um mapa. Então, você, tipo, no mapa de cima, no mapa normal, você precisa achar fragmentos de mapa, você senta ali nas, entre aspas, bonfires, fires, esses fragmentos de mapa aí, inclusive, usa para você desbloquear áreas do mapa. E essa parte underground, ela é grande e ela funciona da mesma forma. Então, é um mapa embaixo do mapa. Inclusive, parece que dá para você alterar. Sabe aqueles mapas que você altera primeiro andar, segundo andar, um F, dois E? Então, parecido com isso, só que um mapa de baixo. Ou seja, isso mostra que aquele mapa ali, de Eldering, ele é superficial e pode realmente ter muitos outros mapas por debaixo ainda, né? Se esse for apenas um dos mais mapas. E ele era bem grande, pelo que foi falado. E eu achei isso também muito legal. Então, tipo, não é uma caverninha, em si um mapa de caverna, assim, um mapa embaixo da terra mesmo, gigante e aberto ali para você explorar. Muito da hora isso. Isso eu fiquei bem feliz, porque, assim, visualmente aquele mapa não parece ser tão gigante como alguns vazamentos falavam, né? Mas é grande, né? Mas não parecia. Só que com essas áreas underground, provavelmente outras áreas opcionais aí, a gente dá para ver que tem muito mais coisas além do que a gente está vendo. Enfim, existem também algumas outras coisinhas no mapa que você vai achando, você vai olhando. Existem umas pinturas ali que mostram um local que você pode achar coisas ali de acordo com o que está pintado. Existem uns portais que você pode pular uns trechos de área do jogo. Pular, por exemplo, castelo, eu acho. Você não precisa passar pelo castelo se você achar essa espécie de Warpoint. você pode pular. Parece que também tem muito NPC no jogo, muito mais que qualquer jogo Souls. Afinal, um jogo de mundo aberto, você encontra muitos NPCs constantemente pelo jogo. E também, você consegue trocar aqueles corações de dragão que a gente conseguiu pegar lá na beta, né? Lá no Network Test. você troca por magias que são aquelas magias de dragão que vazaram. Como a cabeça de dragão que você já tinha, a pata, o rabo do dragão são magias que você pode conjurar peças, pedaços de dragão também trocando esses corações que você explora no mapa. Eu vi muita gente falar de algo que eu realmente prezo para os jogos de mundo aberto é que a qualquer momento que você está andando você é surpreendido por alguma coisa nova, algum ponto de interesse, alguma coisa que você quer fazer e você começa até a ficar desfocado do que você estava fazendo. Isso é algo que eu gosto muito e eu prezo muito em jogos de mundo aberto quando bem feitos e eu vi muita gente elogiar isso. Enfim, eu estou muito animado com o jogo, cara, vendo esses previews. Realmente, eu não vi ninguém falar mal ainda. Óbvio que isso aqui não é um jogo completo, mas as expectativas são ótimas, tá? Vamos ver se vai ser um gotizão, mas muita gente está falando que é um jogo incrível que provavelmente vai ser um marco, inclusive, no gênero de mundo aberto aí no nível Breath of the Wild, não que ele é igual ao Breath of the Wild, e sim como o Breath of the Wild marcou, que foi um jogo incrível e o The Ring está nesse ritmo também de ser mais um mundo aberto incrível. Então foram marcos aos poucos, Skyrim, Breath e aí veio o Eldenzão. Vamos torcer para que sim e é isso, eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no popô, abraços e tchau!